Olá pessoal do Youtube, aqui é seu amigo Power Man, minha garota, moleque! De volta aqui no Fantástico Virtual Tênis 4 Estamos no World Tour! Estamos na América! Beleza! Escapar ali das coisas ruins Contratar um agente, uma média... Não tem dinheiro! Ótimo! E aí E aí E aí E aí E aí Que coisa! Eu quero esse treinamento aqui só para a gente não cair nas coisas ruins, porque eu não gosto dele não. Umas barreirinhas, tem que ficar formando, é estranho. Umas barreiras, tem que ficar fechando, então eu vou pegar esse aqui. Umas barreiras, tem que ficar fechando. Umas barreiras, tem que ficar fechando. Já tem os suficientes já para vencer, estou preocupado não. Já tem os suficientes já para vencer. Já tem os suficientes já para vencer. Ai, ai, ai. Uma partida, não é verdade? Já tem os suficientes já para vencer. E aí, garoto. A partida do turno, olha só, que legal. Tá bom, velho. Minha beleza está séria hoje. E aí, garoto. E aí, garoto. E aí, garoto. 15x15. E aí, garoto. 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 Mais uma vitória de Power Master. A felicidade. E aí, garoto. Pelo amorYYR containers. E aqui, garoto. E aí, faça o cabelão da hora com essa mina, aí. Não tem cozinho de nada ali no topo da cabeça, ele não bate nada não. Foi o melhor que eu pude fazer, viu? Vocês viram que eu me esforcei. Me esforcei a fazer uma bonequinha bonita, mas foi difícil. Primeira bonequinha parece o He-Man. O que eu faço agora? Vou fazer um treinamento ali e me mantendo. Mesmo que eu não consegui o número suficiente de estrelas para entrar no campeonato, eu entro no treco qualificatório. O que eu faço agora? O que eu faço agora? Flush! Flush! Hurry up! Flush! 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 Maravilha! O cassilo do Power Mafia! Mais um treinamento O Emaf está treinando muito Para virar super saiyajin no tênis Passem no tênis Tchau, tchau. Esse treinamento é complicado porque você depende do adversário, o adversário tem que bater na barreira que você faz. É uma situação esquisita. Não gosto desse treinamento, não gosto. Está vindo bastante treinamento, deixa eu ver o mapa aqui, vai ter depois. Ainda parece que existe muita coisa, vai dar a volta toda. Entra aqui e vai para cá. Ainda tem caminho, tem chão pela frente, muitos treinamentos. Treinamento do ventilador, a garota. Tchau. 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 Oh, minha casa. Ah, tá muito bem. O importante é manter a bola no movimento. Mais três batidinhas já tá bom. Aí eu deixo consciente. O que é isso, Power Mafia? Que alegria esse garoto! Sucesso! Power Mafia é sucesso! A gente vai com ela... A gente vai com uma coisa melhor. eu vou botar também. É o que você pode botar? Sinto ela. T Sebastian Camus, Tinha uma garota. Umas estrelas, que negócio todo! Gestei todo o meu dinheiro, mas vou crescer no treinamento. Gestei todo o meu dinheiro, mas vou crescer no treinamento. O que é? 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 Gestei o meu dinheiro, mas é o seguinte, tem umas opções interessantes. Continuador. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. O que é verde lá, gente? Agora é mais estrelas. Mais de estrelas, mais de nós Estamos chegando, estamos chegando lá Descanso básico para restaurar a beleza E com isso faltam 6 dias para começar a grande final Vou ficando por aqui, um abraço do seu amigo Power Máfia para você